Por esse amor Nenhum segundo É coisa lá de dentro É coisa lá do fundo Dessa vez eu sei que o amor é pra valer Dá uma no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O mel da tua boca Nessa coisa louca Eu quero o gosto quente do teu corpo em minhas mãos Dá um no peito quando você some Eu não sei fazer amor direito Sem gritar teu nome Pra falar verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Eu quero você por dentro O mel da tua boca O mel da tua boca Nessa coisa louca Eu quero o gosto quente do teu corpo em minhas mãos Pra falar verdade Pra falar verdade Eu quero mais que um sentimento Eu quero pele a pele que o amor revele Cada dia mais e mais nossa paixão Cada dia mais e mais nossa paixão Cada dia mais e mais nossa paixão